Olá, boa noite. Hoje está começando o Consumidor em Pauta, um programa da TVE que vai ao ar todas as noites, de segunda a sexta-feira, às 19h15, ou às 7h15 da noite, se vocês preferirem. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nós tratamos de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. As perguntas vocês podem mandar pelo telefone 3230 1530, pelo WhatsApp que está aparecendo aí na tela, que é 98451 6352, ou então pelo nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br. Nunca esquecendo que quando mandar pergunta pelo WhatsApp, pode mandar uma gravaçãozinha assim com o telefone na horizontal, tá bem? Então tá, mande a pergunta que nós sempre temos um advogado, um especialista da área para responder as questões dos nossos telespectadores. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito de família. E eu tenho o prazer de receber pela primeira vez aqui no nosso estúdio a doutora Cristiana Gomes Ferreira, que é advogada, professora e diretora do IBDFAN-RS. Boa noite. Boa noite, Machado. Tudo bem? Uma alegria estar aqui participando do programa. Que bom. Nós também nos sentimos muito felizes com a sua presença. E eu já gostaria, inicialmente, de perguntar, já que a senhora é uma das palestrantes, tem um painel que vai comandar lá no Congresso do Mercosul, gostaria de saber como é que estão os preparativos para o Congresso do Mercosul. Os preparativos são a milhão. O Congresso vai ser agora, nos dias 26 e 27 de maio, o Congresso do IBDFAN-RS, Congresso Anual do Mercosul. E vai ser em Gramado, uma cidade que tem tudo a ver com a época, né? Maio, friozinho, fondue, vinho, então isso... Com casais, né? Com casais ou sem casais. Com cliente de família ou sem casais, tá certo. O pessoal vai estar todo mundo lá confraternizando. O clima é esse. Tá bom. E qual é o seu painel? O meu painel, o primeiro painel, nós vamos coordenar, eu e a minha colega Letícia Ferrarini, os temas Contrato e Direito de Família, Atuação do Ministério Público no Direito de Família e Análise Crítica dos Julgados no STJ. Que bom. Então, são assuntos bem atuais. Então, estão todos convidados. Vocês podem participar, vocês podem se inscrever através do e-mail, pode procurar o IBDFAN. Então, vocês têm informações aí que vão lhe levar para o Congresso do IBDFAN-RS. Perfeito. E eu vou colocar os óculos aqui, doutora Cristiana, porque eu preciso fazer as perguntas e sem eles eu não consigo ter acesso às perguntas, tá? Então, a primeira é do Cristóvão, aqui de Porto Alegre. Ele diz o seguinte, nossos netos moram com o nosso ex-genro e ele se recusa a deixar que nós vejamos as crianças. Ele tem esse tipo de direito, doutora? Olha, Cristóvão, a tua situação, ela é muito comum, tá? Muitos avós sofrem com essa ausência, com essa distância dos netos, ocasionada pelos pais ou por algumas outras circunstâncias. Além de eles não terem direito, mais do que isso, eles estão ferindo o teu direito de exercer o convívio com os teus netos, que é um direito deles também. Porque é extremamente saudável que os netos cresçam na companhia dos avós, que eles se desenvolvam psiquicamente, emocionalmente, tendo esse respaldo dos avós, conhecendo a sua ancestralidade, né? Isso faz bem para todo mundo, com certeza, nesse momento do desenvolvimento. Então, há sim o que fazer judicialmente, existem medidas judiciais para reaver esse contato, essa convivência que é um direito teu, Cristóvão. A Rosa Maria, que também mora aqui em Porto Alegre, ela diz o seguinte, o companheiro da Rosa Maria é autônomo e para levantar dinheiro para um negócio próprio, ele quer oferecer a casa que é a propriedade do casal, é da Rosa Maria e do companheiro dela. Ele quer dar a casa como garantia no negócio. Ela está com medo de perder a casa, então ela pergunta se o companheiro dela pode fazer isso, pode usar a casa como garantia do negócio. Olha, a rigor, pode, porque vocês, né, Rosa, não são casados, possuem uma união estável, que é uma união que, embora equiparada ao casamento, uma vez que não há formalidade, é uma união estável, então, muito embora equiparada, tem algumas diferenças. E o que seria sugerido, neste caso, a melhor orientação que eu poderia dar seria que fosse escriturada a Declaração de União Estável e fosse averbada lá na matrícula do imóvel, para dar publicidade dessa união, de modo que tu não tenhas futuramente que entrar com uma ação judicial, buscando os teus direitos sobre a metade desse bem, se ele foi adquirido na constância, dependendo do regime de bens, né, mas é importante dar publicidade a essa união estável que vocês possuem como melhor forma de garantir os teus direitos patrimoniais. Pois é, as pessoas não tomam determinadas providências e acabam depois tendo um problema muito maior. Isso é muito comum, mas ainda há tempo de reverter, né, e quando não há, a gente busca as medidas judiciais cabíveis. Está certo. A Márcia, que é aqui de Porto Alegre também, ela diz que o companheiro dela, com quem ela nunca foi casada no papel, começou a ter um caso com outra mulher. Nós temos duas crianças menores, mas como a casa em que moramos é propriedade dele, e ele quer nos forçar a deixar o imóvel. Ele pode? Márcia, essa situação também é muito recorrente, como, né, a família, cada um tem a sua, mas elas são todas muito parecidas, né, as questões se repetem. Márcia, é um assunto bem delicado, porque envolve questões patrimoniais, porém também parentais, né, vocês têm filhos em comum, os interesses deles são os interesses prioritários, o que vale dizer, por evidente, que o judiciário não vai compactuar com a tua saída junto aos filhos do imóvel, que vocês fiquem, né, desprovidos. Eu não tenho informação se tu possuís renda, ou se tu dependes dele, mas de certo que, independentemente disso, né, haverá um respaldo nesse sentido, ou o patrimônio, o patrimônio é dele, o imóvel é dele, é isso que ela diz. É, eles moram juntos, não são casados, e o imóvel é dele. O imóvel é dele, acredito que é anterior à relação. Tem filhos em comum. Vai haver um respaldo, né, financeiro a esses filhos, uma pensão de alimentos que vai ser paga, mas o fato de o imóvel ser dele, tu não teres outra moradia, isso não é elemento a justificar, por exemplo, que ele fique com a guarda dos filhos, ou que a residência base dos filhos seja junto a ele. É uma questão que vai ser examinada, e até como orientação, eventualmente, antevendo esse fato, essa possibilidade, já tomar, já buscar medidas judiciais cabíveis, para resguardar os teus interesses. Perfeito. E nós temos tempo para mais uma pergunta, doutora Cristiana, e essa pergunta vem do Paulo, que mora aqui na cidade de Esteio. Ele diz o seguinte, meus filhos vivem com minha ex-mulher, e acabei de descobrir que ela quer se mudar daqui do Sul para o Norte. E ele quer saber, claro, ela vai levar os filhos, se ela pode fazer isso sem consultá-lo. Uma pergunta que me ocorre, neste caso, seria, Paulo, qual a modalidade de guarda que é exercida? Não sei se a guarda chegou a ser regulamentada, mas existe uma diferença entre a guarda compartilhada, aliás, bastante diferença, e a guarda unilateral. A guarda compartilhada hoje é regra do ordenamento jurídico, e a guarda compartilhada chama ambos os genitores para que compartilhem a tomada de decisões sobre a vida dos filhos. A cidade que vão morar, a escola que vão estudar, os médicos que vão frequentar, tratamentos, caronas, é a rotina efetiva das crianças. Já na guarda unilateral, embora o genitor que não exerce a guarda, claro que tem toda, e deve participar, deve estar ativo no dia a dia dos filhos, existem algumas diferenças. Aquele que possui a guarda pode tomar frente em algumas situações, por exemplo, se houve necessidade de se deslocar para outra comarca, ele vai junto aos filhos, e na guarda compartilhada, isso requer um diálogo, requer muito mais uma decisão conjunta. Inclusive, isso opera de reversão da guarda para aquele outro que não possui a residência base junto aos filhos. Perfeito. O nosso tempo realmente é um pouco curto, eu quero agradecer muito à doutora Cristina Gomes Ferreira, que esteve participando conosco. Muito obrigado, doutora Cristina. Imagina, eu que agradeço. Nós amanhã estaremos aqui novamente às 7h15 da noite para tratar de direito previdenciário. Contamos com vocês. Muito obrigado, muito boa noite, e até lá. Tchau. 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 Tchau.